Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ver você Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais pra não E eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Que me leve pela vida o coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho, pelo ameço Cada volta é um recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ver você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se no fundo eu não pudesse existir sem ver você Como se a saudade fosse a coisa mais pra não E eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Amo você Amo você Amo você Eu amo Eu amo Eu amo Amo você Eu amo Eu amo Amo você Amo você Amém É amor, tudo que eu sinto por você E não consigo disfarçar Está escrito em meu olhar É amor, essa vontade de te ver De te abraçar e te amar mais uma vez Por amor Quantas loucuras eu já fiz Pra não deixar de ser feliz Eu me atrevi a te esquecer Meu amor Quase morri de solidão Quando tentei tirar você do coração Me senti sozinho Tudo fora de lugar Feito um passarinho Sem ter asas pra voar Tive tanto medo De sofrer, de perder Felicidade Saudade de você Seu amor é o meu ralho de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Nói demais te perder Vem me tirar Dessa saudade que invade A minha vida Senti sozinho Tudo fora de lugar Feito um passarinho Sem ter asas pra voar Tive tanto medo Tive tanto medo De sofrer, de perder Felicidade Que saudade de você Seu amor é o meu ralho de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero Dói demais te perder Dói demais te perder Vem me tirar Dessa saudade que invade A minha vida Seu amor é o meu ralho de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais te perder Dói demais te perder Dói demais te perder Dessa saudade que invade A minha vida Seu amor é o meu ralho de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais te perder Vem me tirar Dessa saudade que invade A minha vida Dói demais te perder Dói demais te perder Pro meu olhar Pro meu olhar Que desta vez Vai me deixar Que já não sou O que te prende aqui Que em meu lugar Alguém te faz feliz Não faz comigo assim Eu sei que errei Buscando alguém Mas esse amor Não me fez bem Se me deixar Não leve o seu amor Vou esperar você Eternamente aqui Pra sempre Pra sempre em mim Sei que existem mil estrelas Nesse céu azul E nenhuma igual Eu e você Eu e você Que desta vez Que desta vez Vai me deixar Que já não sou O que te prende aqui Que em meu lugar Alguém Alguém te faz feliz Não faz comigo Não faz comigo assim Eu e você eternamente E você eternamente aqui Seus olhos são dois faróis da noite Eu e você E eu e você Eu e eu e você E eu e você Eu e você A seu olhar É um rio É um rio desaguando em correntezas Faz paixão Paixão que não tem fim Faz 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 comigo o que ninguém me faz 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 comigo o amor Faz 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 A seu olhar Tem um mistério Que me atrai Roda de orvalho Quando Cai Vento Sofrando O meu Viver A seu olhar Tem algo Que seduz Fascina Água Da fonte Cristalina Comprisa Do meu Amanhecer Seu olhar Seu olhar É uma chuva De estrelas Caindo sobre mim É um rio desaguando em correntezas Paixão que não tem fim Faz Co keeps Faz 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 bás Faz Comigo o amor Que ninguém me faz Faz Ves Faz Faz Comigo o amor Que ninguém me faz Amém. Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia onde eu for Você, meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que eu sou teu Meu verdadeiro amor Eu juro por mim mesmo Por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor Não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo Do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que der e vier A meia luz A dois A sós Então A gente vai sonhar E conseguir realizar Um mundo de amor sem fim Porque só depende de nós Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Por meus pais Vou te amar Eu juro Eu juro Que esse amor Não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo Do meu coração Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Eu juro Eu juro Eu juro Deu medo Quando você pediu Que a gente Desse um tempo Meu coração Bateu sofrendo Em silêncio Me deu vontade De pedir Não vai embora Deu medo Deu medo Deu medo Aí me segurei Pra não chorar Por dentro Quase cheguei Quase cheguei a te odiar E o sol Pode o céu Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode mover Meu amor Por você Por você Por você Por você E matamos nosso medo E matamos nosso medo Calma e coração E o sol E o sol Por você Que eu não vou Eu não vou te perder Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor Por você Meu amor Pode o mundo Acabar Pode o tempo Parar Tudo Acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor Por você Por você Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela Tá frio Nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Quando você chegar Tira essa roupa banhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai profeitar Vai cair Temporal de amor Temporal de amor Louco pra beijar Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai troquejar Vai cair Temporal de amor Quando você chegar Tira essa roupa molhada Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quando a saudade sair Vai troquejar Vai cair Vai cair Temporal de amor Temporal de amor Temporal de amor De amor Temporal 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 de amor No horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que num caminho Num atalho, num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar Um toque do destino Um brilho de olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sim vou me encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que num caminho Num atalho, num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar Um toque do destino Um brilho de olhar Um brilho de olhar O meu grande amor Um brilho de olhar Um brilho de olhar Amigo Amigo, se você ama Não tenha medo Diga pra ela sem pensar Se você gostar Se você gosta Se você sonha Diz só pra ela O que você quer escutar Porque segredo Se o segredo é amar É assim um homem Quando ama Se você ama Se você ama Qualquer segredo Sobe É a mulher Que realiza O homem Diga pra ela Eu te amarei Pela vida Diga inteira Ela vai sentir Que tem Muito amor Pra dar A quem Ele ama É O homem Quando ama Se faz de aço Pra não dizer Da sua paixão Mas é tão frágil Que chora à toa E não controla E não controla A emoção É uma criança Que alguém Precisa Dar a mão É assim um homem Quando ama Se você ama Qualquer segredo E some É a mulher Que realiza O homem Diga pra ela Eu te amarei Pela vida A vida inteira Ela vai sentir Que tem Muito amor Pra dar A quem Ele ama Se você Pensa em ser feliz Passa por ela O que sempre Você quis Você não vai Se arrepender Ela vai morrer De amor Que vai adorar Você É Assim um homem Quando ama Uma criança E não controla A emoção É assim um homem Quando ama Se você ama Qualquer segredo Some É a mulher Que realiza O homem Diga pra ela Eu te amarei Pela vida A vida inteira Ela vai sentir Que tem Muito amor Pra dar A quem Ele ama Ela vai sentir Que tem Muito amor Pra dar A quem Ele ama Ela vai sentir Que tem Muito amor Pra dar Que tem Ele ama Eu te amarei E não Não quero nem pensar Chorar ao ver Você partir Esse mundo Has lost Its glory Let's start A brand new story Now My life Eu sei É tempo De amar E quero Me entregar Amor Talk In everlasting Words And dedicate Them all To me And I Will give you All my life I'm here If you should Talk To me Eu sei Palavras Eu falei E não acreditou O que fazer Se eu tenho Se eu tenho Só palavras Pra conquistar Você E não acreditou Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todo amor parece no começo um mar de rosas Mas é triste numa lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha E destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa seja a paz É uma ilusão querer que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa construção Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Porque a saudade tem mil amores Quando a dor se esconde num olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procura pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chegar Te vencerá E quando menos se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno um paraíso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais O que a saudade fez Mil amores 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 E eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol se afastando do horizonte Igual você que se escondeu de mim Não sei porquê Um amor que era tão grande Ficando assim Você deve estar Com medo de contar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Não sei porquê Tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu O sentimento O sentimento que só meu coração descobriu Descobriu Você deve estar Com medo de contar Com medo de contar E Seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar A hora de amar Incessível A hora de amar Você é incessível A hora de amar Incessível A hora de amar Você é incessível A hora de amar Incessível A hora de amar Pegue-me Aqueça-me Seu corpo, amor Quero Te amar Como a primeira vez No tempo em que eu nasci Só você e eu E nos olhos O espelho da paixão Não vai Como vou viver assim Distante de você O que vai ser de mim Não posso te perder Não posso te perder Jamais vou te esquecer Diz que é sonho Me acorde Por favor Eu só quero Seu amor No meu coração Meu amor É mais que uma paixão O que eu fiz Pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar O fim Olha Você precisa acreditar Na força do amor E o seu coração Necessita ver O porquê de nós Eu e você Você e eu E ninguém mais Eu só quero Seu amor No meu coração Meu amor É mais que uma paixão O que eu fiz Pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar O fim Não vá Você tem que me escutar O Deus Me dê uma chance a mais Pra amar você Amor Amor Eu não quero ver Você bate Você bate E aquela porta Se fechar Eu só Aceitar O fim O fim O fim Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta E se eu cair que caia em teu abraço Se eu morrer que morra de desejo Adormecer dizendo que te amo E te acordar com beijo Estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Quero sair contigo Quero sair contigo em noite em voarada Dois adolescentes pela madrugada Pra viver a vida sem pensar em nada Que estou apaixonado Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Que estou apaixonado Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Que estou apaixonado E assim Aê, 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 aê. Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer No meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta diz Um beijo de quitom Estou pensando em escrever Volta que eu te amo em luzes de... Não Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam O pedaço de papel São retratos, videoterms e postais É uma confissão na capa de um cinder E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade De você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu amo você Eu não existo sem você Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Você vai ouvir Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Onde você estiver eu vou Você vai saber Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai ouvir Você vai ouvir Você vai ouvir Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Afinal deдуha Zemei Zer Vem Zer Zer Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Verão trazendo o dia E dominando a sacada Eu quero ser pra você A confiança que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais Eu quero ser o teu lado Encontro o inesperado E o arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz Na melodia capaz De fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua ilumina o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Pra saudades a te envolver É cada novo sorriso seu Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Verão trazendo o dia E dominando a sacada Eu quero ser pra você A confiança que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais Demais, demais, demais Demais, demais Eu quero ser o teu lado Encontro o inesperado De um arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz Eu quero ser tua paz Na melodia capaz Eu quero ser tua paz Por amar você Se eu vivo pra você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A lua ilumina o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Pra saudades a te envolver E cada novo sorriso seu E cada novo sorriso seu Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Você veio inteiro Feio como o dia Livre como o vento Numa tarde fria Com um olhar brilhante Brilho de diamante Um coração quente Feito um vendaval em mim Varreu as nuvens Da minha solidão E eu Me apaixonei perdidamente por você Agora sou Bem mais que sei Um ser amor Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém É deixar fluir sentimento E ser capaz Te amar Amar Simplesmente Você veio inteiro Veio como o dia Livre como o vento Numa tarde fria Com um olhar brilhante Com um olhar brilhante Brilho de diamante Com um coração quente Com um coração quente Com um olhar brilhante 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 E ser capaz de amar Amar simplesmente